Mas não vai, não vai papai, vai ser besta rapaz Ei papai, se ele for eleito como é que é? Eu saio de cueca, da BB para o centro da cidade E se tu não for, o que é que tu faz? Não, o que está aqui falando é tu Eu saio, e se tu for eleito? Se eu for eleito, eu vou fazer a maior festa na primeira noite E se tu não for, é pra ali Se eu não for, vou agradecer do mesmo jeito Eu quero que meu governador venha de ou seja deputado